Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Os preparativos para os jogos do Torneio Olímpico de Futebol seguem em ritmo acelerado. Ontem foram entregues as instalações da Arena da Amazônia e hoje à tarde a primeira seleção já desembarca em Manaus. As delegações das seleções masculinas vão ser as primeiras a desembarcar aqui na capital. A Nigéria é a primeira seleção olímpica a desembarcar na capital e já está com chegada prevista para a tarde desta sexta-feira no aeroporto internacional Eduardo Gomes. No dia 30 temos duas seleções chegando, que é a Suécia e a Colômbia e dia 31 o Japão. São as seleções que já estão confirmadas a chegar. E as seleções femininas, todas elas chegarão no dia 7 de agosto, que irão jogar no dia 9. Todo esquema de segurança para a chegada das delegações já está montado. Elas irão ser escoltadas desde a sua área do desembarque até a Vila Olímpica. Nigéria, Suécia, Colômbia e Japão vão treinar nos estádios da Colina, Sesi e Carlos Amite. Foram apresentadas as estruturas temporárias e definitivas da Arena da Amazônia que serão utilizadas durante os jogos. O estádio Olímpico ganhou dois novos vestiários e nova sinalização. Eu não tenho dúvida de que pós-arena, o legado que fica da Olimpíada são mais jogos. Nós estamos negociando já com clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, em virtude do período que vai ficar inutilizado os estádios no Rio de Janeiro, de receber jogos aqui. O entorno da Arena da Amazônia começou a ser interditado para o tráfego de veículos e pedestres. E faltam poucos dias para o início dos Jogos Olímpicos aqui na capital. Quem está preocupado com isso são os donos de hotéis. As reservas estão abaixo do esperado, 20% a menos que na Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, os hoteleiros começaram a investir para as Olimpíadas. Desde 2014 a gente está preparado para as Olimpíadas. Tanto investimento com os próprios funcionários em treinos, em cursos de atendimento. Forçar mais o atendimento, que é o principal foco hoje em hotelaria, é o atendimento. E sem dizer das tarifas promocionais, pacotes, que fechamos com algumas agências, empresas da região. O torneio olímpico em Manaus começa dia 4 de agosto e a cidade está entre as quatro capitais que mais tiveram procura pelos Jogos de Futebol. E a expectativa era que 80% das vagas fossem reservadas. Hoje o hotel está em torno de 60% de ocupação para o período das Olimpíadas. Estávamos prevendo em torno de 80% para o período dos Jogos em Manaus. Mas infelizmente a gente não teve essa demanda para Manaus, para a região norte. A rede hoteleira estava otimista com a chegada dos Jogos Olímpicos, mas a procura foi pouca. Neste hotel da zona centro-sul da cidade, a demanda caiu em 20% em relação à Copa do Mundo. E mesmo com serviços especiais, como Wi-Fi grátis, sauna, piscina, academia, suítes de luxo e até vista para a frente da cidade, os cancelamentos das reservas têm acontecido. Nós tivemos em torno de 20% das reservas canceladas de quando surgiu Manaus como a ser uma das subsédies das Olimpíadas, devido ao momento de crise que o país está vivendo. Então nós tivemos em torno de 20% das reservas canceladas. Neste hostel no centro da cidade, também tem muitos atrativos aos clientes. Até os móveis são feitos de pallet. Só que o momento não tem sido bom mesmo com a chegada das Olimpíadas. Agora, para as Olimpíadas, a gente esperava uma procura muito alta também e não tem acontecido isso. Como é um mês de alta temporada, tem tido uma procura boa, porém está muito aquém do que a gente esperava. Com a baixa procura, ainda é possível sim encontrar pessoas que chegaram para prestigiar os Jogos aqui em Manaus. Sara trabalha aqui há quatro meses e disse que aos poucos os turistas estão chegando. Olha, eu recebi já três pessoas para as Olimpíadas, são dois estrangeiros e um brasileiro. Um estrangeiro foi anteontem comprar os ingressos dele. O outro era um canadense, o Stephen. Ele veio assistir, na verdade, um primo dele que vai competir lá no Rio de Janeiro. A expectativa é que até os primeiros dias da competição, mais pessoas desembarquem na capital. Os primeiros jogos são entre Suécia e Colômbia e Nigéria e Japão, ambos masculinos. Para qualificar o ensino de pós-graduação, a Fundação Getúlio Vargas inaugurou, na noite desta quinta-feira, um novo espaço na instituição. O Centro de Educação Executiva da Fundação Getúlio Vargas foi inaugurado na noite desta quinta-feira. Um espaço que vai servir para seminários, MBAs e os principais cursos do país. O novo espaço é um local onde nós receberemos nossos alunos com sete salas de aulas, com espaço para sala de estudo, sala de reunião, sala de atendimento, enfim. Um espaço grande, quase mil metros quadrados, onde todas as aulas de MBA, curso de curta duração, curso de média duração, tudo será feito aqui nesse espaço na Amazona Shopping. Esse espaço a gente traz uma novidade que são as salas patrocinadas. A primeira sala patrocinada nossa foi a Samsung. Nós fechamos uma parceria onde um dos nossos cursos vão ter tablets. E as outras salas também vão ser tudo nomes de empresas locais. A ideia, de fato, é aproximar a universidade da empresa. De acordo com a FGV, novidades virão no segundo semestre, como a internacionalização dos cursos disponibilizados pela instituição. Os bebês recém-nascidos passam por vários testes antes de serem liberados das maternidades. Agora, o teste de quadril também vai ser obrigatório. Mais de 20 mil crianças nascem todo ano no Brasil com problemas no coração. E o diagnóstico é feito nos primeiros minutos de vida. O teste é simples, dura no máximo cinco minutos e é obrigatório nas maternidades. Uma pulseirinha eletrônica é colocada na mão e depois no pé do bebê. Os dados são enviados para um aparelho que mede a coloração do sangue. Se o resultado ficar acima de 95%, não há problemas e o bebê tem alta. Fica mais tranquilo, né? O que vocês acabam verificando a partir desse exame? No caso, o sopro. A gente faz o teste, a gente comunica o pediatra e ele pede um exame mais específico como o ecocardiograma. O teste do coraçãozinho e do pezinho já são bem conhecidos. Mas existem outros. O teste do quadril, por exemplo, passou a ser obrigatório nas maternidades. Apesar de algumas já fazerem o exame. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a criança, dizem os médicos, o teste é simples também. Todo bebê que nasce, antes de receber alta, precisa fazer os testes. E a mãe deve ficar atenta. A orientação é que a mãe pegue o cartão, observe e cobre, né? Que antes da alta, ele precisa ser feito. O único teste que a gente ainda pode dar alta sem ser realizado é o teste do pezinho, porque ele é bem difundido na rede municipal. A maternidade que não cumprir pode ser penalizada. A mãe do André agora está bem mais tranquila. Ele passou por todos os testes. Bom, né? Para as crianças, né? Para a gente também, né? Que eu não sabia. Evita um monte de coisa, né? Isso. O Andrezinho está forte e saudável. E já nasceu vascaíno. Nem precisa dizer porquê, né? Tem a camiseta e tem um bonequinho aí. Para todo mundo ver. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Tenha um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho